Desafio do like do bebê Robin! Deixe aqui o seu like, se inscreva e ative o sininho com o dedo mindinho! Se você conseguiu fazer isso em 4 segundos, tá bom? 4, 3, 2, 1 e... Pronto! Se você conseguiu, comenta aqui embaixo quem que você gosta mais dos jovens titãs! E quem comentar vai estar ganhando um super coração! E também é o seguinte, você fez isso, agora você faz parte dos jovens titãs! Hoje o dia vai ser muito mais muito legal e divertido! Por isso eu acordei, deixa eu ver aqui no computador... 6 horas da manhã! Eu acordei 6 horas da manhã só pra fazer um treinamento especial no professor Robozão da cidade! Ele vai me ensinar a fazer um montão de acrobacias, já que eu quero virar um super herói pra conseguir proteger todas as pessoas desse mundo! Mas antes de eu ir lá, basicamente no professor Robozão, eu vou precisar comer alguma coisinha, né? Só que eu não sei exatamente o que é que eu vou comer aqui nesse mundo! Será que tem o que pra eu comer aqui nessa geladeira? Hum, deixa eu ver... Tem um bolo maravilhoso! Nossa, que bolo mais bonito! Deixa eu comer aqui... Uou, que bolo mais lindo, hein? Sabe o que ficaria melhor com esse bolo? Sabe, 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 sabe? Um hambúrguer! Só que eu acho que não tem um hambúrguer! Isso me deixa muito triste! Ah, é mesmo? Tem sim! Eu consegui comprar lá com a mamãe um montão de hambúrguers novos, ó! Deixa eu comer aqui... Hum, delícius! Maravilhoso, né? Até falei inglês aqui! Então deixa eu pegar primeiro... Vou fazer uma coisinha muito legal! Eu vou escovar meus dentes, porque todo super herói escova os dentes antes de fazer a sua aventura e antes de começar o dia, né? Então... Pronto! Consegui escovar meus dentes e banho eu tomo depois, né? Porque eu não vou tomar o banho pra ficar todo suado! Algumas pessoas vão achar que eu, o Robin, é um pouquinho porco, mas eu discordo! Eu sou bem inteligente! Tô chegando já no Professor Robozão! É, qual vai ser a aula de hoje, né? Ele me falou que a gente ia aprender um montão de coisas sobre acrobacias! Só que eu não tô lembrando o que é que a gente vai fazer hoje mesmo, né? Então deixa eu entrar aqui na simulação de acrobacia! E veremos se vai ter alguém aqui pra tentar me derrotar nesse circuito maravilhoso de acrobacias! Não? Não tem ninguém? Ah, beleza! Que sorte mais incrível que eu tive, não é? Ai, que sorte gigantesca! Eu queria tanto fazer esse simulador sozinho, porque eu posso fazer os obstáculos mais difíceis sem pensar em algum rival, não é? Então, né? Tô passando aqui pelo meu querido simulador e agora é só eu conseguir fazer isso e passar pelos caminhos mais difíceis que existem aqui nesse modo de treinamento, né? Só que eu acho que eu não vou ter que fazer isso uma vez só. Eu vou ter que fazer isso muitas e muitas vezes durante anos da minha vida, pra quem sabe algum dia eu me tornar um super-herói muito poderoso e quem sabe, né? Eu poder liderar alguém! Mas, 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 eu acho que isso aqui é impossível, né? Quem que vai ser liderado por mim? Logo eu, o Robin! Ai, eu acho que ninguém vai querer ser liderado por mim. Ou, na verdade, vai ser sim! Porque quem não quiser ser liderado por mim, é só eu chamar ele de cabeça de meleca, porque assim eles vão acreditar em tudinho que eu falo, né? Então, deixa eu passar pra cá, deixa eu subir lá pra cima, tô subindo, tô subindo, tô subindo, cheguei! Já cheguei aqui, hum, que legal, não é? Pronto, terminei primeiro, fiz o trajeto mais complicado, mas eu acho que eu tenho que fazer mais e mais desses exercícios, porque quando eu ficar mais velho, eu tenho certeza que isso vai ser muito bom! Nossa, como assim? Eu já fiquei tanto tempo fazendo essa corrida que eu tô ficando meio maluco! Já faz mais ou menos três anos que eu faço isso todo dia e eu acho que eu tô ficando um pouquinho biruta das ideias, hein? Muito, mas muito biruta! Então, deixa eu pensar aqui o que é que o novo capitão dos jovens titãs algum dia vai fazer na vida dele, né? Porque, por sorte, eu acabei entrando aqui pros jovens titãs, porque o ciborgue conseguiu me recrutar, né? E o ciborgue me pediu pra trazer algumas coisas pra ele. Vou ter que comprar umas novas peças aqui nessa loja, não é? Vamos ver aqui o que eu posso comprar pro ciborgue. Ele me falou que quer uma armadura dessas pra ele fazer uns testes irados e muito incrível, não é? Ah, deixa eu ver... Tem essa aqui de gatinho, que eu achei até que legal! Tem essa aqui de velocidade muito verde e muito bonita. Essa do ursinho combina muito com a estelar. Eu acho que eu vou comprar uma de presente pra ela, já que eu acho ela muito linda! E também tem essa daqui do dragão. Hum, vamos ver qual vai ser a que eu vou comprar. Pior que eu não sei, nem um pouco. Então tem essas outras coisas. É, é, oi moço, deixa eu ver aqui o que você tem pra vender. Hum, você tem essas coisas. Eu acho que o ciborgue não tem interesse nisso. Olha que chique! Eu acho que esse ele vai querer sim, hein? Ele vai querer esse, deixa eu comprar. Pronto. E também vai querer esse óculos aqui. Certo, né? Eu vou até equipar daqui, porque o ciborgue vai ficar muito orgulhoso de mim. Mas, como eu só tenho 10 anos agora, eu posso levar esse presente pro ciborgue, né? Na verdade, não é nenhum presente. É as coisas lá pra Torre dos Titãs. Com essa nova tecnologia que o ciborgue fez pra mim, eu posso fazer qualquer coisa que eu bem entender. Mesmo estando um pouquinho velho, né? Olha, meu cabelo tá todo branco. Ai, eu preciso pintar ele, porque as pessoas não podem achar que o Robin está tão velho assim, né? Porque, primeiro, eu tô usando um visor de robô que o ciborgue me deu. E tô usando aqui uma bota especial que me deixa flutuar até o espaço. Então, olha, né? Eu acho que eu tô um pouquinho ultrapassado, mas velho nunca. E eu também quero testar a minha nova armadura de super poder, porque eu nunca na minha vida tive um poder. E dessa vez, graças ao ciborgue, eu vou ter e vou conseguir liderar os velhos Titãs, né? Porque, hoje em dia, ele não é mais jovem Titãs. Então tá, eu tenho que testar isso lá no meu queridíssimo amigo Robozão, que tá ficando um pouquinho velho, coitado. Mas, pelo menos, ele ainda é super interessante pra gente treinar e conseguir evoluir os nossos poderes. Consegui colocar também, né, a minha armadura de super poder. Oficialmente, eu estou preparado pra qualquer obstáculo aqui. Será que vai ter algum competidor pra enfrentar o velho Robin? Olha, tem a Vila e a Los Garca. Isso, Los Garca. Será que elas vão conseguir ganhar do velho Robin? Ah, eu duvido. Eu vou fazer no caminho o mais rápido possível, né? E vamos ver se isso vai dar tudo certo. Então, ok, né? Está começando e vamos nessa, porque o velho Robin ainda tem muita lenha pra queimar nesse mundo, né? Porque, uma vez jovens Titãs, sempre jovens Titãs. Ah, errei três vezes no mesmo caminho. Ai, aqui, 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 tô conseguindo fazer. Isso só mostra que a minha agilidade ainda está em dia. Ainda estou super rápido e capaz de chegar em qualquer lugar que eu bem entender mesmo. Então, estou passando, aqui não, aqui também. Consegui passar todo esse caminho maravilhoso pra chegar nesse outro lado e terminar aqui. Essa super, esse super percurso de treinamento, né? Qual deve ser os poderes daquelas duas? Eu vi que primeiro ela deu uma risada. Então, risada com um pouquinho de água. Então, ela deve ter algum poder envolvendo água. E a outra mandou uma cara toda vermelha. Então, pode ser que o poder dela seja de fogo, ó. Então, consegui chegar. E isso só mostra que o velho Robin aqui ainda está tudo bem e tudo em paz. Porque eu consigo ainda salvar muitas e muitas pessoas. E aí, felinos? Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E um abração do seu amigo Leon o Leão.